LPS, Minha Vida Quase Perfeita, Episódio 11 Muito bem, classe, e a matemática explica a ciência do mundo. Ué, a ciência do mundo? Psss, cala a boca! Cadê a Catrini? Eu não sei, mas você percebeu aí mais alguém que está faltando? Hum, não, quem? Ah, aquela Patricinha que a gente desconfia dela, que eu esqueci o nome dela agora. Ah, a Crystal? Ah, sim, claro. Bom, eu acho que ela estava mentindo o tempo todo. Ah, eu sei, mas o que será que aconteceu? Será que a Catrini descobriu? Só pode. Qual é a ciência do professor? Ah, Catrini! Qual é a ciência do professor? Ah, por que vocês se atrasaram, garotas? Bom, é que nós fomos dormir mais na casa da outra e, sem querer, nosso relógio, quer dizer, o meu relógio, ele nos acordou mais tarde. Ei, então é culpa dela. Se você deve culpar alguém, é ela e não eu, professor. Ela que me atrasou. Ei, Crystal! É Crystal, e não Cristal. Por favor, meninas, parem de brigar. Olha, dessa vez passa, mas da próxima vocês vão ter que pegar um papelzinho com a diretora. Ótimo, porque senão essa é a minha segunda vez no ano. Com licença. Ah, olá. Oi, Crystal. Bem, professor, acho que não tem onde eu sentar. Oh, tem sim, eu já sei. Oh. Ótimo, senti, Catrini. Ok. E vamos continuar a aula. Vou passar no trabalho em dupla. Então, podem copiar. E quem não conseguir terminar aqui na escola, vai terminar em casa. Com um colega. Ou sim. Oi. Oi. Qual é o seu nome? Meu nome é Iris, e o seu? Oh, Iris? Nome bonito. Obrigada. Meu nome é Catrini. Ok. Não liga, sou um pouco baixinha. Ah, tudo bem. Meu Deus, Catrini, por que demora? Verdade. Por que demora? Bom, aqui, eu descobri quem é a verdadeira Crystal. Ah. É apenas uma Patricinha mimada. Que fica com as populares o tempo inteiro. E bem, falando de populares, olha elas aqui. Ah. Ah, digo eu. Meu Deus. Verão-se para frente. Ah, sim. Desculpe, professor. Acho bom mesmo. Agora, copiando. Então é isso, pessoal. Já que todos conseguiram terminar o trabalho, vou passar a tarefa de casa. Peeeee. Ai. Espere, não é para sair. E... Cri, 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 cri. Bem, mas o que fazer? Peeeee. 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 Peraí. O longe, a fila da cantina, eu tenho que ser o primeiro. Ah. Oh, é, eu, eu sinto muito. Pera, pode ficar. Sério, Catrini? Ah, sério? Hum, por mim, tudo bem. Claro, você parece gente boa. Uma pergunta que eu sei que não é tão da minha conta, mas eu quero saber. Ah, claro. Como você ficou, assim, sem amigas, assim, bem aqui? Antigamente, eu tinha uma amiga, ela já não tá mais nessa escola. Ela era bem popular. E eu, como era amiga dela, consequentemente, era popular. Só que ela me enganou o tempo inteiro. Ela não era minha amiga. Até que um dia ela me levou pra uma salinha escondida. E... Daí ela começou a se bater e se machucar. Eu falei pra ela parar. Então, daí ela não parou. E eu não estava entendendo mais nada. Por que ela estava se machucando? Mas aí, foi que eu entendi a lógica da coisa. Ela saiu correndo pra todo mundo. Dizendo que... Eu tinha batido nela, mas... Eu não fiz nada contra ela. Ela que estava me mentindo. E a partir daí... Ninguém mais quis ser meu amigo. Nossa! Que choque! Pois é. Ei! Agora eu entendi tudo! O que? Você entendeu? Catrini! Espera! Oi, Catrini. Oi. Você não bateu no Sid, não é? Não, é o que eu estou dizendo. Ele se bateu e culpou eu. É o que eu pensei. Catrini? Pessoal! O momento de sua atenção, por favor. O momento de sua atenção de todos. O que você vai fazer, Catrini? Ela irá fazer justiça. O que foi que você disse a ela agora? Eu não disse nada. Ela que descobriu. Ela que descobriu. Atenção! O que ela vai fazer? Atenção! O que está acontecendo ali? Catrini? Olha! É a Catrini. Eu sei! O que a Catrini vai aprontar agora? Ah, eu não sei. E eu não te perguntei. Ah! Eu perguntei pra Crystal. Invelhezmente, eu não sei. E foi a mesma resposta. Ah! Pessoal! O Rex não bateu no Sid. O Sid se bateu. E culpou o Rex. Não estou certa. Ah, nada a ver. Ah, fala sério. Não acredito que ela acreditou mesmo a Catrini. Tá, não tem nada de mais. Não mesmo. Não acredito que ela foi tão... Tão... Tosca de acreditar em uma mentira dessas. Nem o cachorro acreditaria. Bem, se ele pudesse entender do que nós falamos. Bom, ainda mais que ela tem câmera, não é? Bem, digamos que... Sim, ela tem câmera. O quê? Cara, isso é verdade? É verdade! É verdade! Isso não é verdade. Então eu vou dar um jeito de arranjar a câmera. E nós saberemos a verdade. Continua. Não percam o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.